Com quem Mariana fica em renascer? Moça engole paixão por João e sofre com morte. Mariana ficará bastante dividida entre seus sentimentos por José Inocêncio e João Pedro em renascer. A mocinha até tentará dar uma rasteira em Sandra para reconquistar o enteado, mas acabará aceitando a derrota na disputa pelo rapaz. A vingativa deve ter um final melancólico após a morte do marido na novela das nove. A CIDADE NO BRASIL